Você vê uma perspectiva disso acontecer aí, sei lá, prazo médio, porque tão cedo não vai ter essa solução, né? Que deveria, claro... O tempo fica mais longo conforme a gente não luta por essa proposta. As pessoas têm pouco compromisso com essa proposta. Uma parte que não entende, eu acho... Eu, num período da vida curto, resolvi pesquisar alguma coisa dessa situação, porque está sempre presente na nossa vida, né? Então, resolvi estudar um pouco. Mas não sou um especialista no assunto. Tem gente aí que é, precisaria ouvir os especialistas. Mas é um assunto muito polêmico, muito afetivo, né? Eu já dialoguei no ambiente palestino, já dialoguei no ambiente da comunidade israelita de São Paulo sobre esse assunto. Sobre isso? Sobre essa questão? Não sobre essa questão agora que aconteceu. Ah, sim. É sobre a questão geral da situação de Israel. O que você ouviu? Na FAAP, tive esse ano agora, no começo do ano, com o ambiente progressista da comunidade israelita em São Paulo, debatendo o tema, etc. O chamado lado de lá tem muita gente boa. Eu acho que isso é importante a gente ir descobrindo. Que não tem assim, não existe essa coisa maniqueísta. De um lado só tem mocinho, do outro lado só tem bandido. Não existe isso. E o primeiro passo para a paz é humanizar o outro. É acabar com essa desumanização. Agora, eu vou te dizer, o papel que a mídia desempenha nesses conflitos, eu acho que desde a guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos se ferrou por conta da mídia, das fotos, você lembra disso, Kiko, das narrativas, das reportagens mostrando os massacres no Vietnã. Isso, vamos dizer, emparedou o governo norte-americano dentro do próprio Estados Unidos. Eu acho que desde aquela ocasião, o controle que eles passaram a ter da mídia no mundo é algo impressionante. Então, você ouve falar sobre o conflito, o que não ajuda é que você ouve falar sobre a paz, é que você ouve falar do conflito de Israel e dos palestinos como se Israel fosse um Estado absolutamente democrático, correto, quando não é. Ele é um Estado que tem agido de forma muito violenta contra o direito internacional e contra os direitos humanos. Violenta e tem sido insistentemente acusado pelas grandes entidades de direitos humanos disso. Agora, a mídia seletiva. Ela noticia quando Hamas usa métodos terroristas, etc., que a gente não aceita, né? Mas ela não noticia quando o Estado de Israel usa dos mesmos métodos. Cotidianamente, o que o Estado de Israel está fazendo em Gaza é o maior campo de concentração do mundo. É tratar gente que nem bicho, é desumanizar dois milhões de pessoas que estão ali. É gravíssimo. A postura de Israel em relação a Gaza é gravíssima. Quem fala não sou eu. A mídia deveria estar repercutindo, porque são as grandes entidades de defesa dos direitos humanos do mundo que falam isso. Portanto, é óbvio que aquilo é um caldeirão de pólvora. É óbvio que aquilo ia explodir alguma hora e vai explodir de novo. Não é esse evento que nós estamos vendo, não é o último. Então, eu creio que nós estamos com um problemão, porque nós temos essa violência fundacional de um Estado ocorrendo em plena modernidade, porque pela contemporaneidade, fim do século XX, começo do século XXI, radicalizado pelo fato de termos extremistas de ambos os lados, onde um alimenta o outro, um necessita do outro para poder existir como força política. O Nathanael, ele não existe sem o Hamas. O Hamas não existe sem o Nathanael. Então, a esperança de paz que há é haver uma mudança interna dos dois lados. A autoridade palestina e o Fatah assumirem de um lado e os progressistas israelenses assumirem do outro. Se isso não acontecer, nunca vai haver paz. Vai haver? Vai ser sempre um problema isso aí. E nós vamos ver um monte de gente morrendo, conhecendo a vida como dor e sofrimento. Vai ser... É problema isso. 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 Obrigado.